Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre o mercado de trabalho para iniciantes. A gente fez um vídeo uns 4, 5 anos atrás respondendo para o Nédero, que era um engenheiro, tinha 36 anos e estava estudando ali, estava no quarto ano de engenharia, enfim, e ele pedia algumas orientações e a gente fez isso nesse vídeo que está aqui em cima na descrição. Mas hoje a gente vai falar, dar uma atualizada nisso, vamos falar sobre o mercado internacional, quem são os iniciantes, o que que eu posso oferecer para esse mercado, por onde começar e vou responder também ao comentário do, deixa eu ver aqui o nome dele, do Davi Fontes, que é um técnico e está passando para a função de supervisor, isso é uma oportunidade que ele conseguiu, se preparou para essa oportunidade e ele pergunta como é que é, o que que muda, né? Então nós vamos fazer esse comentário também. Então, antes de começar, eu quero lembrar que o nosso guia de estudo para o concurso público da EBSER já está na aula 2, a gente já gravou a aula 3 e vamos subir em breve para o pessoal que quer se preparar melhor para essa prova, para essa vaga na EBSER, na Universidade Federal do Amapá. Então é isso aí, bora rodar a vinheta para a gente começar logo. Bom, uma das coisas que eu falei aqui para o Nether no vídeo passado foi que às vezes você não tem experiência prática, mas você tem experiência de vida, sabe trabalhar já, então isso faz muita diferença e eu vou começar a falar aqui para vocês quem são os iniciantes. De maneira geral, os iniciantes são os estudantes, né? Seja ele de um curso para artífice, de eletricista ou mecânico ou mecânico de refrigeração ou curso técnico, como os estudantes do Colégio Técnico da Unicamp, dos cursos que preparam técnicos para equipamentos biomédicos, né? Os tecnólogos em saúde, em sistemas biomédicos, engenheiros de maneira geral, os engenheiros biomédicos em particular, que como os técnicos, tecnólogos, são formados já especificamente para atuar nessa área de engenharia biomédica, mas a engenharia clínica como um dos eixos da engenharia biomédica é uma área de atuação. Então, assim, o que que acontece? Esse tipo de iniciante, o aluno, ele está acostumado a fazer entrega para a escola, né? Tem que marcar presença, entregar trabalho, tirar nota. As exigências do mercado são diferentes, né? O mercado não costuma dar segunda época, a recuperação. Então, o mercado penaliza bastante, então o aluno, o iniciante, né? Ele tem que entender como é que são as entregas do mercado, o que que o mercado valoriza, né? Nem sempre aquilo que o iniciante valoriza é o que o mercado valoriza. Então, aprender a fazer entrega, ter pontualidade, ter frequência, constância nas suas ações é muito importante para que o iniciante, tendo uma oportunidade, ele se encaixe. Nesse ponto, é importante dizer que oportunidade é para quem está preparado. Tem muita gente que se forma, gradua e fica esperando, né? O mercado bater na porta dele para falar, olha, venha trabalhar comigo. E não é assim. Você é que tem que se encaixar no mercado. Ver e identificar onde que você encaixa, onde você está melhor preparado, onde você pode contribuir para o mercado, né? Outro grupo de iniciantes são aqueles, vamos dizer, que tem alguma experiência, que tem alguma não, que tem muita experiência às vezes, mas não conhece o mercado hospitalar. Então, são os novos entrantes, né? O indivíduo, ele já tem, por exemplo, hoje nós estamos fazendo uma consultoria muito legal para uma empresa que tem uma capacidade técnica muito grande de fazer reparos de placas, de circuitos eletrônicos e quer entender como que é isso no mercado. Ele quer levar esse potencial que ele tem para o mercado. Então, ele começa a estudar o mercado para entender as necessidades do mercado. Então, é muito importante. Às vezes, a pessoa chega numa empresa, não entende para onde a empresa está indo, né? E a empresa, muitas vezes, não prepara o funcionário para entender esse tipo de situação. Então, por exemplo, o que eu faço? Bom, o que eu faço, eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, os iniciantes, de maneira geral, são esses, são os que estão estudando para trabalhar nessa área e são aqueles que têm alguma experiência em outras áreas e querem entrar nessa área, que é a nossa área de engenharia clínica. E aqui a gente não fala só de engenharia clínica, né? Por quê? Porque a gente tem a visão do todo. A gente sabe que a engenharia clínica é uma peça do jogo. Não resolve tudo. Nós sabemos que temos equipamentos de infraestrutura, equipamentos de apoio, nós temos arquitetura, que é um player importantíssimo. Não dá para entrar numa briga e sair com chance de luta, de vencida, né? Sem um apoio da arquitetura. Então, isso é importante, né? O que eu posso oferecer para o mercado? Para quem eu posso oferecer? Então, o que eu listei aqui, né? Primeiro, você tem que conhecer bem você mesmo, né? Saber o que você sabe e o que você não sabe. Recomendo aqui que você faça uma análise de SWOT, né? Por exemplo, normalmente é empregada para a empresa, mas saber seus pontos fortes, saber seus pontos fracos. O que é que no entorno, no ambiente externo, afeta, ameaça aquilo que você está construindo, né? Para oferecer para o mercado. E as oportunidades? Quais são as oportunidades? De novo, oportunidade é oportunidade para quem está preparado. Apareceu oportunidade para você. Você não está preparado? Já era. Então, eu vou falar isso também porque tem uma demanda mundial para a nossa profissão. E muitos de nós sequer falam português direito e escrevem muito mal também. Então, é importante estar se preparando. Você quer ter uma abrangência maior? Estude línguas. Vamos falar disso também. Então, você procurar conhecer o seu cliente potencial, né? Entender quais são as necessidades dele. Muitas vezes o cara vai lá e fica vomitando um conjunto de coisas que ele está oferecendo, mas não entende a necessidade profunda do hospital. Muitas vezes, na nossa área, o hospital não sabe que tem as obrigações que tem. Então, o hospital pode ser um hospital que já está consolidado, pode ser um hospital que está ampliando, que está se firmando no mercado, pode ser público ou pode ser privado. Então, assim, pare de ficar falando e empurrando um monte de coisa que você acha que o hospital precisa e comece a perguntar, né? Pergunte para você entender exatamente o que ele necessita, para você customizar a sua oferta e fazer uma oferta imbatível que o cliente fala, pô, é isso mesmo que eu preciso, ele me entendeu. Então, isso é importante nas entrevistas de novas vagas ou se você é um empresário, quando você está vendendo o seu produto. Outro cara que pode ser o seu cliente é o fabricante toda a linha dele, né? Fabricante, o distribuidor, o representante. Então, em geral, os grandes distribuidores, eles têm uma relação comercial mais forte com o fabricante. Então, uma coisa é você trabalhar para o distribuidor, outra coisa é você trabalhar para o representante que está lá na ponta, né? Que faz o olho no olho com o cliente, que troca a ideia com o cliente, que entende o cliente. Você pode oferecer, em geral, eles precisam de oferecer suporte técnico, suporte de vendas, as vendas estão se tornando mais complexas. Uma coisa é você vender para uma pessoa que não é da área, outra coisa é você vender para um profissional da área de engenharia clínica. A venda é mais difícil, as perguntas são mais bem elaboradas. Então, esse suporte de vendas, né, cada vez se torna mais complexo. Como é que você vai comparar duas ressonâncias, dois tomógrafos, dois aceleradores lineares, dois aparelhos de anestesia? Você tem que criar critérios objetivos que te permitam comparar item por inter e dar uma pontuação e ver o que é bom para você e o que é não. Então, suporte em vendas, muitas pessoas, engenhos biomédicos, principalmente, eu tenho visto ocupando essa área, não só de vendas, né, como pós-venda e aplicação do produto. Porque uma coisa é vender uma ressonância, outra coisa é ensinar como é que ela funciona e como é que você tira proveito daquela máquina. Então, tem essa questão de aplicação de produto. E também, né, conheça bem a empresa. Eu costumo brincar assim, eu tive muitos estagiários e ainda pretendo ter mais, né, mas tem estagiário que fala assim, olha, eu vou e não cobro nada, não quero ganhar nada, ele está pagando para trabalhar, né. Então, assim, se uma empresa para você trabalhar nela, né, isso é o extremo que eu estou falando, mas se você pagaria para trabalhar nessa empresa, talvez seja um bom indicador de que essa seja uma empresa cliente ou um local onde o seu serviço seja bastante útil, porque você acredita na ideia dela. Importante também, né, conhecer a missão, que é a razão da empresa existir, a visão, que é onde ela quer estar num futuro distante, né. Os objetivos, as crenças e os valores, eu falo sempre, tem uma fotografia de uma cabeça de alho ou uma mexerica, onde tem um gomo faltante e, às vezes, em uma das imagens, o gomo da mexerica está no alho e o do alho está na mexerica. Então, não é porque se encaixa bem ali que foi feito para você. Então, aprenda a escolher a empresa certa. Vocês, nós somos trabalhadores do conhecimento, de maneira geral. O que vale é o nosso conhecimento, o valor está no nosso conhecimento. Então, a empresa precisa da gente e a gente precisa da empresa. Então, é importante ter isso, que você é um trabalhador do conhecimento e você tem que usar esse conhecimento para entender onde a empresa quer chegar e para você saber o que você tem que oferecer para ajudar a empresa nesse sentido. Governos, né? Governos também são clientes, né? Podem ser clientes potencial, né? Você vai para uma cidade de 100 mil habitantes. O que você pode oferecer em termos de engenharia na área da saúde para uma cidade de 100 mil habitantes? Então, você vai ter que entender os problemas de saúde daquela cidade, vai ter que conversar com o secretário de saúde, vai ter que conversar com o nível gerencial da Secretaria de Saúde para você entender qual que é o problema, para você oferecer a sua solução, né? De novo, é pare de falar e comece a vender. Pergunte. A pergunta ajuda você a entender o que o outro está pensando e aí você fala, olha, o meu produto não consegue, ou o meu produto, o meu serviço não consegue ajudar você nisso, ou o meu produto e serviço consegue ajudar nisso assim, assim, e custa tanto, por exemplo. Academia também. Ainda nós temos poucos professores, doutores, com raiz assim na engenharia biomédica. A gente tem vários, né? Vários professores, doutores. Mas ainda está acontecendo essa coisa. O tecnólogo, o engenheiro biomédico que faz mestrado, doutorado e procura entrar nessa linha de pesquisa ou de desenvolvimento. Lembrando que o desenvolvimento termina, né? Eu desenvolvi o celular e ele está na prateleira, ponto para a venda. O serviço, não. O serviço, a entrega do serviço, a venda do serviço é muito diferente da venda do produto. Então, você pode escolher trabalhar com desenvolvimento, aí seria mais para a indústria, né? Ou na academia, fazendo pesquisa e fazendo a ponte com P&D, né? O que se encontra na pesquisa, se aplica no desenvolvimento, tá? E, por exemplo, o meu negócio, né? Eu tenho muitos anos de experiência, já fiz dezenas de coisas diferentes na minha vida. Então, o meu negócio é o seguinte, é, se é um serviço de engenharia e se aplica na área da saúde, me interessa. Aí eu vou lá, ouvir, perguntar e analisar se aquilo me interessa ou não, se a minha contribuição tem um diferencial ou não. É o tipo de coisa que eu faço, mas eu não sou um iniciante, eu sou uma pessoa mais velha que está no mercado e, como se diz, já tenho lá o meu modo de trabalhar, sei como é que eu faço as minhas ofertas e o que é importante para mim, enfim, mas, principalmente, eu preciso entender, me esforço bastante para entender o momento do cliente, onde que ele quer chegar e o que que eu posso ajudar ele, tá certo? Então, vamos lá, por onde começar? Faça uma autoavaliação, descubra o que que você é bom, o que que você é top, o que que você manja pra caramba, que é um bom começo, você começar aquilo que você é bom, escolha o que você gosta, né? Depois, faça a sua análise, como eu disse, pontos fortes, pontos fracos, do ponto de vista interior seu, o que que você tem de forte, o que você tem de fraco, e as ameaças, o que que te ameaça, se tem um concorrente, se tem alguma coisa acontecendo na região, e as oportunidades. Lembra, gente, o sistema de saúde foi exigido nos últimos dois anos fortemente, foi estressado. É importante não só fortalecer esses dois anos que passou, mas ampliar e vai depender de tecnologia. tecnologia é um problema mundial, países igual o Brasil tem de monte, e precisa de modelos de negócios simples, inteligentes, perspicazes, e que realmente tenham capacidade de mudar a situação, de fortalecer e construir capacidades, né, de recursos humanos e tecnológicos na área da saúde. Então, tem uma demanda muito grande, e você precisa de prestar atenção nisso, não só o sistema público, quanto o sistema privado. Então, eu arrisco a dizer que a nossa profissão está em super em alta, a gente não precisa de lei para definir o que é engenharia clínica, essas coisas, a gente já está, já é reconhecido, o mercado, a grande parte do mercado já nos reconhece, apesar de aqui em São Paulo ainda, às vezes você vai para um hospital 10, 15 quilômetros, ou 20 quilômetros distantes do centro, o pessoal não conhece engenharia clínica. Então, aquele trabalho de advogar pela profissão e continuar falando, 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 para as pessoas conhecerem e, vamos dizer, chavearem, né, fazer o chaveamento aqui e mudar de posição, sair daquela visão de manutenção para uma visão de engenharia. Estude o mercado, né, não só os grandes como os pequenos, né, todo mundo aí quer, às vezes, né, a maioria quer pegar aqueles mercados enormes, gigantes, pode ser também, né, mas você pode pensar nos pequenos também, tem uma série de negócios pequenos, hospitais veterinários, consultórios odontológicos, pequenas clínicas de imagens, etc., que precisam da gente, não é porque é pequeno que não tem tecnologia, se eu engano, o meu dentista, por exemplo, a última vez que eu visitei ele, ele já me mostrou um sistema de escaneamento para ele fazer a prótese já esculpida num processo tecnológico complexo. Então, tem um negócio dele que tem rastreabilidade de implante, tem uma série de... tem circuito fechado de TV, Wi-Fi, ar-condicionado, ar comprimido, vácuo, raio-x, ultravioleta, infravermelho, enfim, tem uma série de tecnologias complexas que cabe a gente lá. Cabe, não tenho dúvida que um consultório odontológico apoiado por profissionais de engenharia clínica é melhor do que um consultório que onde o médico está sozinho, ele tem que defender tudo, desde o resíduo, do descarte do resíduo, até a decisão de que implante comprar ou de que tipo de tecnologia adquirir. Então, um mercado pequeno, grande e pequeno. Sobre o mercado internacional, gente, a demanda é gigantesca, tá? E a gente não está se preparando, né? O brasileiro não fala, em geral, não fala inglês, não procura aprender outra língua. O tio, eu dei a minha primeira aula no ano de arquitetura. Chegou o cara do ovo agora. E na PUC a gente utiliza o PBL, então são vários professores que cuidam do aluno nessa questão. Vou começar com arquitetura. Então eu falei para eles, gente, vocês têm cinco anos para aprender inglês e espanhol. Quem não aprender vai ficar para trás, porque a necessidade mundial é gigante. É só colocar aí Jobs for Biomedical Engineer. Faça isso para você ver, põe Jobs for Biomedical Equipment Technician. É demais. Mas esse ano que passou, eu acompanhei aí mais de dez solicitações internacionais para engenheiro biomédico ou engenheiro com especialização nessa área para tratar da questão de oxigênio. E não encontra. Não encontra. O cara que está disposto a IFA e participar, fazer missão de campo, fazer essas coisas. Não tem. Por quê? Porque o pessoal está pensando no Brasil, está pensando no emprego naquele hospital que ele tem o desejo e fica ali, muitas vezes reclamando das dificuldades, mas não bota a cachola para pensar. Tem que trabalhar. Não tem jeito. O terreno é fértil. A necessidade é gigantesca. Não tem o que você semeando e cuidando não dê com o passar do tempo. Então, isso é muito importante ter em mente o mercado internacional. Hoje tem uma facilidade gigantesca de você falar com qualquer um, em qualquer lugar no mundo, online. e por que a gente não faz isso? Tem concursos aqui, digitais, na América Latina inteira, para empresas na área de gases medicinais, por exemplo, com estruturação de rede de gases, etc. E não tem. O pessoal fica aqui acomodado. Então, pense grande. Pense que a nossa contribuição atinja em qualquer país, onde tem gente, tem saúde. onde tem saúde, tem tecnologia. Onde tem tecnologia e equipamento médico de infraestrutura, de apoio geral, a gente está lá. A gente está lá. A gente ajuda. Então, agora eu vou falar aqui para o Davi, que foi que mandou, que era técnico e passou para a supervisora agora. O que muda? Davi, muda o seguinte. Quando você é técnico, e tem técnicos que adoram ser técnicos, são excelentes técnicos, detonam na área técnica. Mas, em geral, o técnico tem uma decisão ali que só ele que resolve. Muitas vezes é ele o equipamento, as decisões são ele. E é pronto. Ele tem que entregar o melhor, o mais bem feito, o mais rápido, o mais seguro. E ele adora fazer isso. Ou seja, no campo. Ou seja, muitos que vão para o campo são obrigados a manter o contato com o cliente. Mas tem uns que não vão no campo. O negócio dele é na bancada. É ali que ele resolve. E o que vai no campo, ele tem, além de mandar bem na área técnica, ele tem que fazer contato com médicos, técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim. Tem que ter um vocabulário, mas ainda assim, o que se espera dele é que ele seja técnico. Eu avalio assim, quando ele vai para a supervisor, aí é outro papo. Ele cuida de uma equipe. Ele cuida do resultado de uma equipe. O gerente dele vai solicitar para ele resultados, relatórios, que mostrem o desempenho da equipe. Se a equipe está no caminho certo, se ela está atingindo objetivos e metas. Então, é importante você agora, Davi, é estudar os temas da supervisão. Eu recomendo esse livro aqui. Eu acho ele fantástico. Eu adoro o Peter Drucker, né? Que é o diário de Drucker. Tem espanhol e inglês. Português não tem, mas você acha aí assim, em PDF na internet. E ele é muito mais gerencial do que a supervisão. Mas tem a supervisão, é tratado aqui, está em inglês, você pode usar, traduzir e começar a estudar as coisas de supervisão, que você é supervisor. Assim que você estiver mais maduro, você começa a puxar as coisas da gerência, né? Mais importante é isso. Uma coisa, você era responsável pelo seu resultado. Agora, você é responsável pelo resultado de uma equipe. Você defende o interesse da tua equipe. Então, é uma função diferente. Além de ser técnico, você tem que ter essa visão. Uma coisa importante, você vai no hospital, o pessoal fala ordem de serviço, ordem de serviço para cá, ordem de serviço para lá. E, meu, não é assim, né? O cliente, ele faz uma solicitação de serviço. Alguém analisa aquela solicitação, vê o custo, vê se tem material, vê se é seguro. E aí, sim, alguém dá uma ordem, execute. Então, o supervisor, ele vai da ordem. O técnico, ele aceita a ordem ou melhora a ordem ou discute a ordem. Mas o supervisor, ele tem que decidir, vai se responsabilizar por essa ordem que ele deu. Então, o interesse, Davi, é um pouco mais sobre como você pode azeitar a sua equipe, né? Para que ela desempenhe melhor. Quais são os indicadores que essa empresa usa hoje para medir o desempenho da equipe? Estudar esses indicadores, criar novos indicadores, identificar indicadores mais pertinentes para aquele tipo de processo ou para aquele cliente. Então, muda mais nesse sentido. O que eu te recomendo é entender profundamente a missão da sua empresa, a visão dela, as crenças e os valores, isso você já deveria ter conhecido, acho que você conhece porque você já foi para supervisor, e os objetivos e metas, objetivos de curto, médio e longo prazo. Lembrando que o objetivo é diferente da meta no seguinte contexto. Por exemplo, eu vou pintar essa sala que eu sempre falo para deixar ela mais agradável a atividades de ensino. meta em três dias. Então, a meta quantifica o objetivo. Quais são os seus objetivos e quais são as suas metas? Atingiu a meta? Comemora. Não atingiu? Reorganiza. Arraia a grupa, né? Reorganiza e vai para frente. Então, como eu servi o exército, a gente fez muito exercício de trabalho em equipe e é uma coisa dessa. Você está ali, né? O sargento da equipe, tem o oficial, né? Mas quem está ali na supervisão direta é o sargento. O grupo tem que confiar no sargento, tem que acreditar no sargento. Quando o sargento fala vai por lá que o outro vai te cobrir, mano, primeiro que tem que ir, né? Não tem como não argumentar numa situação dessa e confiar na equipe. Então, você tem que construir essa estrutura de confiança, né? Na própria equipe, em você e na empresa, aí ninguém segura. Tem um monte de funções para supervisão que são estratégicas demais porque está ali na linha de frente, né? A decisão de você de avançar ou recuar faz todo o resultado no final da organização. Então, estude a supervisão e já bota na linha aí temas da gerência como eu mostrei para você. Foca primeiro na supervisão. Não adianta você estudar a gerência se você não é gerente. Então, foca na supervisão, estuda a supervisão, amadureça, converse com a sua equipe, peça apoio, se apoiem mutuamente que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Às vezes dá trabalho, mas não tem como dar errado. Bom, pessoal, o que eu queria falar para vocês era isso. Espero que tenha ajudado. Foi cinco anos de um ponto para outro. O foco mais importante é a visão internacional. Comece a explorar isso. Prepare-se para línguas que abrem muito mais de oportunidade para o seu trabalho. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixe seu like se você quiser. E, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!